Boa noite a todos. Viemos aqui trazer um abraço dos camponeses e lutadores do Brasil. E mais do que um abraço, trazer um apoio e um incentivo para que continuem na luta. Mais do que um abraço, nós viremos para dar o apoio e incentivo para continuar com a sua luta. E vocês podem acreditar que a luta não tem coragem de lutar. E vocês podem acreditar que a luta é apenas uma derrota para aqueles que não têm a coragem de continuar com a luta. Nós somos um movimento de camponeses que para termos a nossa liberdade tivemos que ter a coragem primeiro de ocupar o latifúndio da terra. A terra que estava sem gente. Mas também tivemos que ocupar outros espaços, que foi o latifúndio do saber. E os camponeses chegaram às universidades, chegaram às escolas. Mas nós também tivemos que ocupar outros espaços, não só a terra, mas o espaço da mente. Então, os pesantes poderiam ir para a universidade e para as escolas e ter treinamento e conhecimento. Os trabalhadores da cidade também estão ocupando os espaços vazios, os prédios, os latifúndios que estão na cidade. E os trabalhadores da cidade no Brasil também ocupam espaços vazios, os prédios que estão vazios, onde as pessoas precisam de casa. Estamos atentos às decisões de vocês. A palavra ocupar é a palavra-chave. Continuem na luta. Contem com o apoio do movimento e da via campesina. Sempre que estiverem na luta por justiça e na luta por ocupação e por causas justas. Nós te apoiamos, estamos ouvindo as suas decisões, nós te apoiamos a sua luta. Nós queremos que vocês conhecerem que a palavra ocupar é uma palavra clave. Nós queremos que vocês continuem em suas luta. Nós te apoiamos. Nós te apoiamos. É uma luta para as pessoas, para os campesinos e para as pessoas, para as pessoas trabalhadoras, também nas cidades. Vocês sabem o que fazer. Não vim aqui para dizer o que fazer. Eu vim aqui para trazer um abraço. Vocês sabem o que fazer. Eu não vim aqui para lhe dizer o que fazer ou como fazer. Eu vim aqui para lhe oferecer um abraço e solidariedade. Mas tenha um objetivo claro. Isso é importante. Tenha um objetivo claro. Mas é muito importante ter objetivos claros. Não desperdicem apoio. Chamem todo mundo que quer lutar. E a nossa força está na quantidade de gente que pudermos acumular. A nossa força está no número. E a nossa força está no número. Um abraço e boa luta e vitória para todos nós. Hugs e solidariedade. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado. É importante. Again, as our representatives from the largest coordinated organization of landless workers in this hemisphere, I think I can speak on behalf of all of us and say that it humbles us for them to come all the way and visit us here in Oakland. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.